Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês que é aquele vídeo que eu indico pra vocês as paradas que eu mais curti no último mês, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Primeira coisa que eu quero começar indicando aqui pra vocês é o pré-treino que eu comecei a usar no último mês geralmente eu indico pré-treinos aqui pra vocês de tempos em tempos porque eu troco o pré-treino que eu tô usando porque chega uma hora que parece que, sei lá, o meu corpo acostumou e aí não tá mais fazendo efeito, então eu troco e dessa vez eu troquei por um pré-treino manipulado e aí a minha dica é manipular pré-treino eu fui no endócrino e aí eu falei com ele o que eu tava querendo, né? o meu objetivo de academia, de musculação, o que que eu tava, né? o que tava me fazendo sair de casa, levantar da cama pra chegar lá e ir pra academia e aí ele pegou tudo que eu falei, né? Que eu falei que eu queria que é o que todo mundo quer, perder gordura e ganhar massa magra que é a gente definir e ficar grande e aí ele chegou e passou um pré-treino pra mim que ele colocou guaraná cafeína que é o, né? Que é pra dar o pá do pré-treino ali pra te levantar de casa, né? pra fazer você ter ânimo pra sair a betalanina que também faz isso, né? te tira da inércia qualquer pré-treino que tenha betalanina cara, vai começar a formigar e você tem que sair outra coisa que ele colocou foi o yoimbina que ajuda na vasodilatação e isso na hora do treino vai ajudar a levar mais nutrientes pro músculo, né? na hora que a gente tá ali fazendo a musculação e também é legal que dá aquela vasodilatação aparece a V ali no braço e tal ele colocou a creatina que ajuda no ganho de massa magra que é o que eu tava querendo que é o que eu estou querendo e ele colocou também L-carnitina que é o que ajuda na queima de gordura o que mais ele botou? não, foi só isso que ele botou nesse pré-treino aqui é porque ele botou também um pós-treino mas o pós-treino eu ainda não tenho uma opinião muito forte pra poder falar pra vocês mas o pré-treino eu já percebi, gente, sério o meu braço, ele tá com tanta veia que eu nem sabia que eu tinha tanta veia no braço sério, quando eu tô treinando então essa veia daqui, gente, ela pula que no primeiro dia eu fico assim, meu Deus será que tá tudo certo aqui comigo? eu tô tomando ele, já deve ter o que? um mês, um mês e pouco, um mês e meio mais ou menos e esse meu pré-treino aqui, ele não tem contra-indicação eu perguntei ao endócrino, eu falei cara, todo mundo pode tomar esse pré-treino? qualquer pessoa? ele falou, não, não tem contra-indicação qualquer um pode tomar então, se você quiser tomar esse aqui que eu tô tomando eu deixei a receita dele lá na farmácia Essencial Life que é uma farmácia de manipulação aqui do Rio de Janeiro, mas que entrega pro Brasil inteiro tanto é que eu tava lá em São Paulo quando eles me enviaram esse pré-treino aqui junto com outros suplementos que eles me mandaram então, se você quiser usar esse mesmo pré-treino que eu tô usando aqui se você não esteja usando nenhum e esteja perdido pode entrar em contato com o pessoal da Essencial Life e falar, cara, eu quero usar o mesmo pré-treino que o Thiago eles têm a receita lá, com as quantidades, as miligramas enfim, tudo aqui e aí eles vão fazer o mesmo pré-treino pra vocês e vai te entregar onde você estiver no Brasil, beleza? outra coisa que eu quero indicar é junto é quase a mesma coisa eu comprei, foi na Shopee que eu comprei isso daqui é uma parada de organizar suplementos o que acontece? eu mandei fazer muito suplemento eu fui no endócrino e aí eu pedi coisa pra cabelo pedi coisa pra pele pedi o pré-treino pedi o pós-treino mas enfim, isso tudo eu tô tomando conforme eu for sentindo a diferença, né? porque assim, como eu tô tomando muita coisa ao mesmo tempo tem coisa que eu não consigo nem saber o que que tá dando a diferença mas conforme for passando o tempo de eu tomando acho que eu achar que realmente vale a pena indicar eu venho aqui e vou indicando pra vocês aqui ou até mesmo lá no Instagram eu já tenho feito isso eu já até indiquei esse pré-treino por lá mas essa parada aqui, ele é de organizar comprimido porque né, eu tô tomando muito e aí é dividido pelos dias da semana aqui em cima e aí você pega, na hora que tu abre tem tipo, os que você tem que tomar de manhã os que você tem que tomar de tarde, a noite, cama, enfim sério, isso aqui me ajudou muito porque eu tava ficando perdido sabe aquela dúvida que ficava assim cara, eu já tomei? ou ainda falta tomar? sabe? bati aquela dúvida e aí com medo de tomar repetido às vezes eu não tomava né porque na dúvida entre tomar o negócio dobrado é melhor não tomar dependendo de qual seja o remédio né ou o suplemento e aí eu acabava não tomando e aqui agora não porque chega no domingo eu vou, organizo, boto todos os suplementos aqui os comprimidos então a hora que bate a dúvida tipo, cara eu já tomei eu venho aqui e olho se tá vazio é porque eu já tomei gente, isso aqui é vida é um negócio bobo cara, muito bobo isso daqui comprei na Shopee se eu não me engano foi 20 reais com o frete ele ficava 40 mas se você comprasse dois o frete caia pela metade aí eu fui induzi o meu primo a comprar eu mandei ele pra ele cara, isso aqui é muito bom aí ele falou não, beleza vou querer um também aí eu comprei dois e aí o frete caiu pela metade enfim então eu paguei 30 reais muito bom essa parada aqui outra coisa que eu quero indicar aqui é esse conjunto de moletom branco ele é da Zir povo do Instagram já deve estar de saco cheio de me ver com esse moletom porque eu praticamente não tirei ele até que aqui no Rio, né eu fui obrigado a tirar por conta do clima mas quando eu tava lá em São Paulo eu tava usando ele direto dá pra usar ele sozinho dá pra usar com sobreposição gente, dá pra usar de várias formas diferentes dá pra fazer um look all white né, botar um tênis branco dá pra usar ele separadamente tipo só o casaco ou só a calça se você não tem um conjunto branco olha, eu te aconselho ter um conjunto branco porque dá um hype no look eu gostei muito cara, você bota esse conjunto branco bota um tênis diferente ou um tênis branco gente, sério, ficou muito legal e lá em São Paulo eu tava curtindo muito usar esse conjunto aqui tanto separado assim só o conjunto mesmo como também tava usando junto com uma puff jacket que é da New Era e aí eu fiquei assim gente, eu preciso usar outra roupa meu Deus quando eu sigo com uma roupa eu posso ter várias mas eu quero ficar usando aquela dali e uma coisa que eu mudei muito no meu jeito de ser e hoje eu sou completamente diferente antes, quando eu tinha uma roupa nova comprava uma roupa diferente eu ficava esperando o momento pra usar aquela roupa hoje em dia não chegou, eu gostei gente, eu boto na mesma hora e já fico com ela me conta aqui nos comentários se você é do tipo que espera uma ocasião pra usar a roupa ou se você curtiu você já bota ela no corpo não interessa pra onde você vai mas você já bota ela mas enfim esse conjunto de moletom aqui branco eu curti demais e a minha dica é um conjunto de moletom caso você não tenha um conjunto branco você sai daquele básico do preto ou do cinza tem gente que tem medo de investir em conjunto tipo, ah, mas eu não vou usar cara, beleza você compra se você não conseguir usar as duas peças juntas como conjunto você pode usar separado ele não tem problema nenhum tenha um conjunto branco no seu guarda-roupa outra coisa que eu quero indicar que essa aqui quando eu cheguei no Rio eu não tô conseguindo tirar tô precisando de maturidade pra parar de usar essa calça aqui que é uma calça de alfaiataria xadrez se liga nesse xadrez aqui o corte dessa calça é uma parada assim surreal ela veste muito bem essa calça aqui ela é da Urge e o grande lance pra fazer essa calça ficar com caimento legal são duas coisas a primeira é a parte de trás dela ela tem um elástico tá vendo? então a calça fica bem certinha não fica caindo e também não tem a necessidade de colocar um cinto eu até postei um look lá no Instagram que era usando uma camisa de botão por dentro de uma calça de sarja e aí alguns de vocês foram nos comentários e falaram pô, Thiago, tá faltando cinto nesse look aí pô, mas camisa camisa por dentro da calça não tem que usar cinto e tal gente, não não é obrigatório você usar cinto quando você coloca ou a camiseta de malha por dentro da calça ou quando você coloca uma camisa de botão também não é obrigatório você não usar o cinto isso faz o seu look ficar mais moderno ele dá uma modernizada ali no teu look então sai do estilo tradicional e joga o seu estilo mais contemporâneo e aí fica mais interessante o lance de dobrar a barra também, enfim outra coisa que faz essa calça aqui ficar com caimento muito interessante ela tem tipo uma faixa aqui na frente que você prende com botão e aí depois você vem e fecha aqui que é tipo esse botão não é um botão mas tipo essa parada aqui de encaixar você fecha aqui e aí isso faz ficar um caimento legal porque essa faixa que fica embaixo faz ali a calça ficar justa retinha não fica aquela coisa empapada gente, sério o caimento dessa calça aqui é excelente o bolso dela gente, tanto o bolso lateral quanto o bolso traseiro ele é muito fundo e isso é legal pra guardar celular né porque o celular hoje em dia é grande e aí às vezes o bolso é rasinho o celular fica né, meio metade pra dentro metade pra fora e eu gostei muito do bolso dessa calça aqui que ele é bem compridão dá pra montar vários looks estilosos com essa calça aqui outra coisa que eu quero indicar gente se eu pudesse eu iria falar sobre essa bolsa aqui em todos os tops do mês até o fim do ano eu acho que de todas as peças que eu tenho no momento essa daqui foi a peça que assim eu gostei muito e eu vou usar demais ela é uma bolsa da Champion ela tem esse formato que chama formato barril tá vendo ela é arredondada e ela dá pra você usar ela tanto atravessada como dá também pra você usar ela como bolsa na mão fica do seu estilo fica o seu critério ela tem um tamanho muito bom que dá pra usar guardar muita coisa dá pra você levar pra academia dá pra você ir pro trabalho dá pra você ir pra um rolê aí qualquer dá até pra levar pra praia ela eleva o teu look pra um nível sabe pá curti demais essa bolsa aqui eu ela é da Shop Together ela é da Champion mas ela é da loja Shop Together que é um site que faz uma curadoria de marcas de peças então enfim é bem interessante essa loja eu vou deixar o link da Shop Together aqui na descrição do vídeo lá no Instagram quando eu mostrei essa bolsa por lá a Shop Together tava com um link um cupom de desconto de 20% mas provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui eu acho que o cupom já vai ter passado que o cupom era até o dia 30 30 desse mês então por isso que eu não vou falar o cupom pra não correr o risco de algumas pessoas não entenderem por isso que é legal você me seguir lá no Instagram porque tem algumas coisas que eu falo por lá que são mais imediatas tipo esse cupom que né pode ser que ele já tenha saído então me segue por lá se você curte ficar por dentro de moda atualizado cuidados skin care enfim lifestyle masculino me segue lá no Instagram que eu tenho certeza que tu vai curtir também beleza? me conta aqui embaixo quais dessas coisas você mais curtiu que você achou mais legal se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo os suplementos que eu vou saber que você assistiu até o final me deu essa moral beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! é isso Legenda por Sônia Ruberti